Fala pessoal, hoje a gente vai pescar de tarrafa mais uma vez. Olha aqui pessoal, a tarrafa a gente vai pescar lá no amigo da gente, o Paulinho, que o antarmanha dele chamou pra gente ir lá pescar e a gente vai ir lá pescar e eu vou mostrar pra vocês tudo. Aqui meu povo, a gente já vai chegando quase lá. Olha onde vai, Eduardo. Aqui pessoal, Paulinho, Dudu. E aí Ué, veio um peixe. Aí nem cagado eu não, Dani. O seu... O meu povo está chegando pessoal, o outro está surdo e a gente saiu daquele que vai e agora vem por lá. Pessoal, acabamos de chegar aqui no outro ato. Olha pessoal, o peixe que a gente já pegou, agora vai Dudu. Eita! Rapaz não. Rapaz! Ai, meu irmão! Olha, minha tropa, a Dudu agora está puxando a tarrafa, bem devagarinho. O que? Olha, olha, olha. Estou procurando a mata de um bão. Oh! Minha tropa, olha o tamanho desse peixe. Ai! Oh! Uma mão. Pessoal, olha o tanto de peixe que veio só de um lance. Não liga não, né gente? Foi um coração, Dudu está apaixonado. Desde 20 anos. Aqui pessoal, o tanto de peixe que a gente pegou, agora a gente vai ir lá no outro. Pessoal, acabamos a pescaria, pessoal. Eduardo vai aqui, ó, levando os peixes. Quando a gente chegar em casa...